Desde o início do grupo Uniftec como uma escola de informática, tínhamos uma meta clara, tornar-se referência de ensino não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Mais de 25 anos se passaram e o reconhecimento mostra o sucesso dessa trajetória. A instituição tem GC nota 4, de um máximo de 5, segundo a avaliação do MEC. O grupo Uniftec reverencia seu passado, tem os pés firmes no presente e o olhar sempre no futuro. Hoje, possuímos unidades nas principais cidades do Rio Grande do Sul, com sede em Caxias do Sul, nossa terra natal. Os polos de ensino à distância se espalham por todo o estado, propagando o estilo Uniftec de educação superior. Nossas raízes já saem do Brasil, com o polo EAD na cidade de Melo, no Uruguai. A diversidade de graduações em nosso portfólio mostra a visão de ensino do grupo Uniftec. O conhecimento é amplo e nosso dever é acompanhá-lo. São mais de 60 cursos, entre graduação presencial, à distância, híbrida, técnica e pós-graduação. A educação continuada, inclusive, é outro compromisso do grupo Uniftec. O conhecimento não termina na graduação. Nessa etapa, o aluno adquire habilidades suficientes para tornar-se excelente na sua área. O corpo docente e ensinamentos oferecidos pela instituição contribuem nesse momento. A pós-graduação vem em seguida, para aprofundar ainda mais o conhecimento e alcançar novas fronteiras do aprendizado. O grupo Uniftec oferece pós em diversas áreas para contribuir com o avanço da ciência em seus mais diversos aspectos. É com isso que nos preocupamos. Crescer e evoluir. Mas não apenas enquanto instituição de ensino. Queremos que o aluno cresça junto conosco e tenha orgulho de falar que fez parte da nossa trajetória. Grupo Uniftec. Sua evolução já começou. Sua evolução já começou.